Música Isso aqui pessoal é na porta da delegacia de Macaparana Macaparana é a feira da Quirinho e hoje acabou na bala viu A feira da Quirinho é a feira de Macaparana Aqui assim, a feira já é fraca Meteram bala no cabaqui no meio da feira, é bala com força Isso aqui pessoal é na porta da delegacia de Macaparana Macaparana é a feira da Quirinho e hoje acabou na bala viu A feira de Macaparana Aqui assim, a feira já é fraca Meteram bala no cabaqui no meio da feira, é bala com força Isso aqui pessoal é na porta da delegacia de Macaparana Macaparana é a feira da Quirinho e hoje acabou na bala viu A feira de Macaparana, aqui assim, a feira já é fraca Meteram bala no cabaqui no meio da feira, é bala com força Isso aqui pessoal é na porta da delegacia de Macaparana Macaparana é a feira da Quirinho e hoje acabou na bala viu A feira de Macaparana, aqui assim, a feira já é fraca Meteram bala no cabaqui no meio da feira, é bala com força A feira de Macaparana, aqui assim, a feira já é fraca Música 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 O que é isso?